Corações Partidos As canções curam as feridas da gente Como se fossem mães falando aos ouvidos As canções nos arrancam com voz de lança de oração Os gemidos de ontem, os gemidos de hoje, os gemidos que virão E dos olhos vazam uma recordação Molhando o ombro amigo Se transforma em soluço, em soluço, em solução Corações Partidos Trazem de volta as canções Atento e esquecidas As canções Curam as feridas da gente Como se fossem mães Falando aos ouvidos As canções E a... E a... E a... E a... E a... Corações Partidos Trazem de volta as canções Atento e esquecidas Atento e esquecidas As canções Curam as feridas da gente Como se fossem mães Falando aos ouvidos As canções As canções As canções